Eu vou me esforçar muito, eu vou, não só eu, como o ministro da Justiça, como o ministro da, o Nelson Barbosa, né, ministro da Fazenda, todos nós vamos lá junto aos senadores debater, explicar, dar todas as informações necessárias, nós não temos tido nenhum, nós não tivemos por parte dos segmentos da Câmara, nós não tivemos o respaldo necessário, mas eu tenho certeza que nós seremos ouvidos. Não tem contra mim nenhuma acusação de corrupção, eu nunca recebi dinheiro para me beneficiar, nunca fiz isso, e acho que essa sensação de injustiça e essa situação de vítima, eu não escolhi, me colocaram nela, construíram um processo que é criar uma espécie de processo sacrificial no Brasil. Aí fala o seguinte, mas não é golpe, não tem arma, não é golpe, isso é uma visão incorreta, do que que é um golpe? Um golpe é um mecanismo pelo qual você tira das pessoas do poder por razões que não estão expressas nem na lei, nem em nenhum dos, vamos dizer, do acordo institucional no qual o país vive. os golpes militares, eles se deram rompendo a Constituição, porque não estava previsto na Constituição e agora é possível um golpe militar. É isso que é grave, além disso, além disso, no meu caso, no meu caso tem um jeito de dar um golpe, basta a mão, a mão é extremamente poderosa para dar um golpe, você rasga a carta constitucional, está dado o golpe.